Olá, meus queridos amigos, eu hoje venho vos falar sobre o óleo essencial clover. Estou a saber, sim. Este óleo essencial é o óleo essencial do mês. Para quem tem conta do Terra, ao fazer uma encomenda de 125 PVs, ganha este óleo essencial de graça. É uma oferta do Terra, que tem todos os meses. Este mês é este óleo essencial. E o que é que este óleo essencial nos traz de benefícios? Ele tem propriedades antibacterianas, antifúrgicas, antivirais, antiparasitas. Também tem propriedades estimulantes, antioxidantes, portanto que vai ajudar a eliminar os radicais livres, suporta o nosso estômago e é ótimo para os nossos intestinos. Tanto que vai ajudar também a absorver os nutrientes importantes que nós precisamos. E também vai ajudar, sendo antibacteriano e antiviral, também ajuda com a nossa boca, com mau hálito, com as cáries, com as dores de dentes. Eu também costumo utilizar este óleo na minha prática de oil pulling. Eu não sei se vocês sabem o que é que é isso, mas eu já fiz um vídeo sobre isso e vou deixar aqui. De qualquer forma, é só vocês juntarem óleo de coco e uma gotinha de clove na vossa boca e depois bucejam durante uns 20, sim, 20, 15 minutos e isso vai retirar as toxinas da vossa boca e vão deitar fora porque isso está carregado das toxinas, não é para engolir. E por isso também é algo, é um óleo essencial que me ajuda no óleo pulling. Normalmente nessa prática não é preciso nós utilizarmos óleos, que o óleo de coco já ajuda, mas tendo os óleos ainda vai dar um suporte maior, é claro. Este óleo essencial está na sinergia On Guard, criada pela Duterra. Portanto, vai dar apoio ao nosso sistema imunitário e ajuda contra as gripes, constipações, a fortalecer o nosso sistema imunitário. Além disto tudo, ainda vai ajudar a estimular a nossa circulação sanguínea. Tanto que vai ajudar e assim, ao ter este efeito no nosso corpo, vai ajudar também a eliminar rugas, a eliminar cicatrizes e, portanto, a rejuvenescer também. Este óleo essencial é quente, é considerado um óleo quente. Portanto, vocês colocarem na vossa pele, vocês vão ver este aumento puro. Então, ele vai servir, vai servir para também estimular o nosso corpo, não é? Numa massagem, vai aquecer. Se nós também quisermos um ambiente quente, no espaço que nós tivermos, também podemos pôr no difusor. Além disto tudo, também é ótimo para ajudar contra todo o tipo de fungos, todo o tipo de parasitas que nós possamos ter. Então, ele é um ótimo aliado para juntar também com o orégão e com a melaleuca. Este óleo essencial ainda tem também a parte emocional, a parte energética. E vocês sabem que eu adoro a parte emocional dos óleos essenciais. E então, como é que este óleo essencial nos vai ajudar? Ele vai nos ajudar a eliminar, se nós tivermos que... Praticamente todas as pessoas têm umas mais do que outras. Algumas já têm mais consciência. Então, este óleo vai nos ajudar a ter consciência da nossa mentalidade de vítima. E não é bom nós considerarmos vítimas das situações, porque vai-nos retirar poder. E nós, que somos deusas criadoras, e quando me refiro a deusas, é que nós, através das nossas ferramentas internas, poderosas, como os pensamentos, as emoções, nós podemos cocriar a vida que nós desejamos. E quando nós nos sentimos vítimas, sentimos impotentes. E que não conseguimos realizar aquilo que nós desejamos. Então, ao utilizar este óleo essencial, retiramos esse peso da nossa vida, eliminamos a autossabotagem e ajuda-nos também a colocar os limites, a dizer não para as situações externas, que não nos fazem viver aquilo que nós desejamos, como também as internas. E vai-nos também dar suporte a qualquer lembrança dolorosa que nós tenhamos na nossa infância, com abusos, traumas, ajudando a criar proatividade em nós e a ação, coragem, para avançar com aquilo que nós desejamos. Em que sentimos capazes de fazer as nossas próprias escolhas, sem ser influenciados pelas situações exteriores e também pela nossa mentalidade de vítima. Portanto, este óleo essencial é ótimo para nós colocarmos os limites, para dizermos não e para termos coragem e força para realizar aquilo que nós desejamos na nossa vida. E não nos autossabotarmos para continuarmos a ter sempre a mesma vida que nós tivemos até aqui, que não nos faz feliz. Portanto, é que este óleo essencial também é maravilhoso. E assim, meus queridos amigos, me despeço. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, coloquem um gosto no vídeo. Subscrevam o canal se ainda não são subscritores, para ver mais vídeos meus e para receberem as notificações, coloquem também na campainha. Porque eu posso colocar em horários diferentes se vocês não receberem. E partilhem, comentem e até o próximo vídeo. Mas sempre com muita amor no coração e um grande beijão. Tchau! Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho